Estelão 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 pra quê? Diego, põe pra parte que tá o coro Vai sair Põe Vai te assustar, papai Vai te assustar Desagrad Não, 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 tira Pra gente só lá no bolo O 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